Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, a gente veio aqui pra gravar alguns carros, né? O New Beetle, o Voyage, e acabou que aqui virou um encontrinho, colou muita gente aí, é legal que a gente já conhece tudo, o Civicão, colou o Voyage LS, então se você vai gostar desse vídeozinho aí, que é meio que um making of dos vídeos exclusivos que a gente vai soltar aí no canal, então já deixa o like, se inscreve aí e vamos pro vídeo que é isso que interessa. Estamos aqui fazendo um videozinho do New Beetle, vai sair o vídeo top aqui do Voyage também, e aí, tá virando um encontro aqui, ó, ó o Voyage, que carro lindo, você tá doido? Ó a pegada aí mais da maldade, e aí? Vai chegar mais aí, vai vir mais aí? Vai, não sei, não sei, na verdade a gente veio pra filmar os carros ali, aí a galera tá encostando. Voyage LS, olha aí, bonito, hein? Tá maluco. A BMW tá ali, a gente tá tentando limpar, porque ela tá, pegou serena e tal, e eu passei cera, não tá ficando muito bom nos vídeos. Vai sair lá no canal do Anderson, olha que Voyage lindo, véi. Vai sair lá no canal exclusivo esse carro, vai sair aqui no canal, né, o vídeo exclusivo desse carro. Assim vocês pensam, ah, Voyage branco, normal e tal, fixa, né, e muito baixo. Mas olha a cor desse carro, véi. Branco, pérola. Vai sair lá, um videozão exclusivo, contando tudo aí que ele fez, essa repintura maravilhosa aí, que ficou de chorar. E aqui, né, videozão exclusivo desse carro aí. Vai bombar, que carro lindo. New Beetle, zero, sem detalhes, e muito baixo. E aqui é fixa, tá? Fixa, fixa. Voyage, acredito, também seja fixa. Galera aqui, é na mola, assim. Aí. Tá virando encontro. Tá bom, maluco. E aí, desistiu de limpar a BM pro vídeo? Nada, pô. Só que a água acabou, mano. Tá foda, né, véi. Vai dar bom, vai dar bom. Vai sair um videozão exclusivo da BM lá no canal do Anderson. Fala um pouquinho do canal aí. Deixa a base 0,22. Deixa a base 0,22. Eu mostro um pouco aqui dos carros aqui da rapaziada aqui da região dos lagos. E Levi gosta muito de vir pra cá, né? É. A gente já troca o 10 já. A gente gosta muito, só que às vezes não consegue. Se conseguisse... Direto. Iria vir direto. Pô, cara, aqui é bom, ó. Aqui é gostoso pra caramba. E aí, aqui também tem uma rapaziada meio esquecida, mas a gente tem os carrinhos aqui, maneirinho aqui. A galera aqui representa a cena aí, tá doido? A galera aqui é brava. A galera aqui apaixonada por carro baixo. E os projetinhos aí que vocês estão acompanhando aqui no canal, né? Só projeto top, véi. Voyagem aí, lindo, maravilhoso. Voyagem lá, saindo lá. Ó, às vezes aí dá um problema aqui. Mas é isso aí. Acho que não. Passou direto. Passou direto. A gente tá tentando limpar aqui, mas tá difícil, porque aqui já é o mar, aí tem a maresia, tem o sereno que tá à noite, e eu passei a serinha aí, ó, aí fica meio que sugando, entendeu? Olha aí. O meu capu deu um bom jeituzinho. O capu ficou top, ó. Ficou 100%, mas deu uma... Vou parar de filmar e te ajudar, né, véi? Só olhando e falando. Aí não dá, né? É, vamos aqui, tá doido. O viado sempre é mais difícil. É. Fica mais difícil. Mas já deu uma melhorada boa. Deu, pô. Dá pra fazer a cena aí. Quem acompanhou a gente aí pelo Instagram viu que a gente deu um rolê aí, foi top demais. Mas até na praia também, pra quem gosta, a gente postou muita coisa lá no Instagram. Então já segue a gente lá. E a gente acaba postando muita coisa lá no Instagram que a gente não consegue trazer aqui pro YouTube. Então, se inscreve lá. Se inscreve lá. É, se inscreve não. Segue a gente lá, né? Se inscreve aqui. E é isso aí, galera. Conforme a gente for fazendo o rolê aqui, gravando os carros, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Tira uma bota aí, irmão. Eu olhei de novo e pensei que fosse um mumuzinho. Eu achei que fosse um mumuzinho. Olha o cara aí, velho. Botei óculos. Que isso, apareceu no cantor de samba. Pra combinar com você, né, Zé? Tira uma bota não, irmão. Tá bonitão, hein, filho. Tá doido, é isso? Olha aí. Levei mumuzinho. Mas não era doido. Mumuzinho. Nunca vi assim, ó. Nunca vi assim, ó. Sério mesmo? Nem eu. Nem eu. Cara, velho. Até de óculos o cara tá. Tá me lembrando mesmo? Olha isso. Vamos embora. Noi, tá cheiroso, cara, hein? Claro, pô. Você pode me filmar uma vez no mês, caralho. Quando eu passei, tem que passar tudo, meu irmão. Tô arrumadinho aqui também, pra nós dar o rolê. Vambora, eu tô com fome. Agora o Anderson tem que filmar a BM aí primeiro. Tô aqui, tudo bonitão assim, tá? Tem que filmar, eu tenho que filmar o Voyage. Queria filmar aquela frontinha lá baixa, mas... Não, deixa aí, viado. Não pode ficar aqui. Pode, senhor, pode. Por isso você passou aqui e nem falou nada, não. Não é mesmo? É, porque toda quinta-feira tem encontro de carro antigo aqui, pessoal. Ah, é? Tem mesmo? É. Tem toda quinta-feira aqui. Ah, então hoje é encontro de carro baixo aí. Não, mas desculpa, eu não tenho não, viado. Fala que você é um organizador, hein. Você é o... Você é um organizador. Se parar, vai falar que eu sou mormuzinho, cara. Você é o CEO. Você que é o cara que é o organizador. A resenha. Cadê o Corsa? Pega o Corsa lá. O Corsa tá alto, né? Tá alto. Tá na vez. Tá igual eu, velho. E falou, fala aí de novo, cara. Tô na fila do NPS esperando mais vezes, pô. Como é que faz, velho? Dois meses, diz ele, hein. É porque ele pegou a senha errada. Tem que voltar lá do final, irmão. Deus do céu. Tem senha pra levantar ou só pra baixar? Só pra baixar, filho. Pra levantar só no final de 2002. 2002? É. Vamos esperar um pouquinho mais. Ah, ali a fila é grande, né? Não, mas eu vou ter que levantar. Olha, pensa bem. Se o carro tivesse alto, o cara não tava aqui filmando. Não, não. Por isso que o meu tá lá, ó. Põe ele aqui, seu Corsa, ele tá bonito. Mas vai, vem projeto aí, né? Vai, vai sim. O que você vai aprontar ali? Olha essa suspensãozinha, rosca de linha. Futuramente a gente tá pensando em mudar a cor também, né? A cor também? Ó. E o dog também que mexe na cor? Como é que é? Ai, menino. Exterior não. Não, não. Interior, quando eu tenho tempo, eu faço. A externa mesmo. Ah, sim. Tô querendo botar mil best. Aí, ó. Ele quer mudar o interior. 2024, que isso dá trabalho pra cacete, velho. Mas 2024 não tem como pular, não? Ô, 2024 ele já vendeu o carro já, ó. Isso aqui, espera. Ele falou que agora vai lançar um carro, porque o troca-troca ali tá bravo, né? Ele monta, eu pego, ele monta, eu pego, aí fica... Vamos ver agora o que vai dar, né? Vou ver se você montou... Tá falando, vamos ver se monta esse aí e monta um fusquinho, né? Se vender esse aí, vou montar um fusca, né? Eu tenho que montar um carro agora pro Carlin comprar, né? Porque só compra o carro do Carlinho... Eu parei com sua vida. Você parou, né? Parou. Daqui aonde eu tô vendendo a fronteira. Não quero mais carro baixo, não quero mais trocar. Parei. Parou, né? Igual só um rapaz sério. Tá de óculos? É, eu tô vendo. A gente tá ficando velho, assim. A mulher tá até te olhando de lá, ó. Já ficando velho. E você pegando mentira. Aí fica desse jeito mesmo, mentiroso, pegando mentira às vezes. Ai, ai, resinho, resinho. A cena, velho. Aí tropeça quando vai ver o carro já tabaca. Ô, já quer gravar já? Olha, ele tá filmando ali, ó. Ele tá filmando, ele tá filmando. Eu tô enrolando ele aqui. Ele vai querer fazer um vídeo comigo. Eu sou meio... Como é que fala? Vergonhoso? Eu sou tímido. Você que manda na iluminação. Não, mas na hora que eu tô filmando, é uma coisa. Na hora que me filma, eu fico tímido. Então vai ser a mesma coisa. Porque você vai fazer isso comigo e eu vou fazer com você também. Então, aí essa parte é foda, velho. E eu também sou tímido. Tá vendo como é que a gente fica agora, né? É desse jeito, velho. É desse jeito. Olha aqui, velho. Vou tirar uma foto aqui que ficou da hora. Você tá doido. Chegando mais um baixo aí, hein? Tô falando que vai virar encontro. Aí. Vai virando encontro mesmo, velho. Olha o cifre do garoto. Olha o garoto. E aí, filho? Tá doente mais, não? Tô não, graças a Deus. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Tamo recuperando aí. Aí sim. Olha o cifre, velho. Que nave, mano. Fixa, rosca, ar. Fixazinha, leve. Dia-a-diazinha, tranquila. Fixazinha do dia-a-dia? Dia-a-dia. Aí sim, velho. Rodinha. Que roda que é essa? Volse? Não, essa aí é a Sochi, ó. Só a TSW, é mesmo. É isso mesmo. Eu tô a viajar. Só que ela era diamantada. Você lançou o blecão. Eu lancei o blec pra dar uma disfarçada. Tava muito tempo já com a mesma época. Pra dar uma mudada, eu lancei o blec logo. Isso aí. Pessoal, pra quem não conhece aqui, ó. Daniel. Fala aí, Daniel. Cidade e tudo aí pra nós. Sou lá de São Pedro. Fico pertinho de Cabo Frio. Só que praticamente vem pra cá todos os dias. Aí sim. Então é um carrinho que até que... Tem que te atender, né? Tem que me atender toda hora, toda hora. Ainda mais com correria agora de Covid, que eu peguei da suspeita da minha esposa. Graças a Deus não deu nada, é só uma pneumonia. Mas agora é cuidado redobrado, né? É isso aí. Tem que tomar cuidado. Graças a Deus, né? Não foi nada, né? Foi só o susto. O grande susto, mas... É. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente se fala lá no Instagram, né? No WhatsApp. Conheci o Daniel aqui na última vez ou na penúltima vez que eu vim aqui? Foi na primeira. Foi na primeira vez, né? Na primeira ou da fixa, quando o teu carro deu BO na bucha. É, verdade. A gente tava raspando. Quando eu vim aqui no Jeta na fixa, eu conheci o Daniel. Depois eu voltei na ar, né? Na ar, quando deu ruim na bolsa também. Deu ruim na bolsa também. As viagens pra cá foi meio... Foi meio bravo. Foi meio bravo. Dessa vez, graças a Deus, tudo certo. Agora tá de nave, né? Agora não se preocupou com nada, não. É, agora tá bem tranquilo. Vamos curtir. Tamo curtindo demais aqui, velho. Que é muito lindo. A gente gosta muito de vir aqui. O rolê é top. A galera é top. Os carros são tops. E olha aí, que naveira. Você tá doido. Tá doido, tá virando encontro mesmo. Doze dias parado? Não podia sair de casa. É, verdade. Quatorze dias sem sair de casa, mas ele parado tá doido. A plaquinha. Dobradona, velho. Ah, aqui também tá virando moda? É, eu acredito aqui, né? É, lançando a moda aqui? Eu acredito melhor. Tá doido. Ai, ai, top demais, Daniel. Bom demais você tá aqui. Vamos ali conversar com a turma ali. Olha aí. E essa aqui vai vir baixa, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar ela aí. Mas quando o dog baixar, nem que a gente faça uma live, alguma coisa aí. Pra vocês terem uma ideia de como que esse carro vai ficar. 22 fixa. Daquele naipe. Que a galera aqui é acostumada a andar. Encerrando o vídeo aqui. Voyaging lindo, maravilhoso. O vídeo ficou muito top. Vocês vão curtir aí. Logo mais, né? Depois desse vídeo eu já vou soltar o vídeo do Voyage. Tem o New Beetle também. Que ficou legal demais. E agora a gente vai ali comer alguma coisa. Que a galera tá louca aqui pra comer já. Todo mundo esperando. Temos que arrumar as coisas ali. Olha. Que porra é essa aí, velho? Nossa amiga. Não, velho. Tá filmando. Quem que é? Não, rapaz. Não pode, cara. Nossa senhora. Agora pode. Já, já. Acho que apareceu aqui, hein. Você tá tudo, rapaz. Olha aí, ó. As garotas aí. Manda um salve aqui pro canal. Você tem vergonha? Ela tem, ó. Isso aí. Vamos guardar as coisas aqui pra gente ir ali comer alguma coisa. Galera, se liga no... Doeira. O carro pega direto, velho. Não reto, velho. Tá maluco. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. E aí, chegamos no rolê e aqui pode trabalhar na prefeitura, velho. Raspa no asfalto, você tá maluco? Por isso que a chapa não dura, hein? Raspa tudo direto? Tá doido? Ô, Fih! Deu trabalho, não deu, velho? Tá maluco, velho? Escarceu, hein? Cara, mas tá pegando muito, velho. Ô, você pode pedir um emprego lá na prefeitura, lá, eu tô acertando, né? Tá doido, eu tô alisando o asfalto da cidade inteira. Caraca, velho. Só ver os pegadão. Só o coisinha subindo. Sai do país que tudo, vamos lá, vamos comer. Tá doido. Aí, bora, né? Olha, só ver os pegadão ali, raspando tudo no chão. Pra arrumar um emprego na prefeitura. Eu tô ficando velho, pô. É moral mesmo. Não, mas quem não tá, Fih? Pra andar naquela altura ali. Eu acho que ele tá muito doido, eu tô ficando muito velho. Tem, tem problema, não é normal, não. Então, pessoal, é isso aí. O vídeozão ficou bem legal, né? O making of aí do rolê nosso. Acabou que eu emocionei lá, comendo churrasquinho. Esqueci de finalizar lá no rolê. Mas logo em seguida, né? Depois desse vídeo agora que vocês assistiram, vai ter o vídeo do Voyage. Vai contar tudo aí que ele fez pra deixar esse carro assim tão baixo e rodar liso. E também o New Beetle vermelho, que ficou muito top o vídeo. Vai estar saindo aí logo em seguida. Tamo junto demais. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Estão curtindo, estão comentando. Estão compartilhando aí os vídeos. Isso ajuda a gente demais a estar continuando a trazer conteúdos aqui. Fica com Deus. Um abraço. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.